Mais de 1 milhão e 300 mil contribuintes que declararam imposto de renda neste ano ou que caíram na malha fina entre 2008 e 2013 já podem sacar o valor da restituição. Ao todo foram pagos 2 bilhões de reais aos contribuintes. De acordo com a Receita Federal, o valor depositado fica disponível no banco durante um ano. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone no número 146.